Bom dia, o câncer tem cura e eu quero ajudar você a ter uma alimentação focada na remissão do câncer. Seja muito bem-vindo, meu nome é Alexander, já tive câncer de pâncreas com metástase no fígado e eu quero falar hoje com você sobre câncer genético. Muitas pessoas associam, estou com câncer genético, minha vida acabou. Câncer genético não é destino, então fica aqui comigo porque eu quero ouvir o seu comentário sobre esse assunto, eu quero ouvir a sua pergunta, posso até mesmo falar ouvir porque você pode dividir tela comigo, você pode pedir para participar e a gente divide esse espaço, vai ser um grande prazer, uma grande oportunidade. Cada vez mais trazer informações de ouro para você que está na internet e tem algum familiar com câncer, você está com câncer, eu não sei, mas você pode neste momento começar a tirar suas dúvidas em relação à alimentação. E falando de alimentação, nada melhor do que a nossa amiga água, espero que as pessoas que me acompanham já há algum tempo tenham esse hábito, tenham desenvolvido esse hábito, para falar de câncer genético, para mim é muito simples, porque quando eu tive o câncer, mais para frente foi descoberto que era um câncer genético. Esse câncer se chama múltiplo endócrino no neoplasis, ou neoplasia de endócrino na múltipla, significa que esse tumor pode aparecer em diferentes glândulas. O pâncreas é uma glândula, a paratireoide é uma glândula e a hipófise também é uma importante glândula. Então, qual que é o ponto especial? Qual que é o ponto essencial? Quando eu tive o câncer com 14 anos de idade, eu não sabia que era câncer, nem eu, nem os médicos que deveriam saber, eles já tinham ferramentas para isso, mas eles não sabiam. Então, você talvez esteja acontecendo isso agora, de ter passado por uma situação em que um médico deveria ter feito o diagnóstico na hora certa ou não fez. Então, se você passou por isso, eu entendo exatamente o que você está sentindo. Eu sei muito bem, porque eu passei por isso há 30 anos atrás, quando eu tinha apenas 14 anos de idade. Minha mãe dizia que já uns dois anos antes eu apresentava esses problemas, apresentava esses sintomas relacionados ao câncer, que no meu caso era, eu tinha hipoglicemia. Desmaiava, batia o joelho no chão, vivia com o joelho sangrando. E o médico achava que isso era hipoglicemia, hipoglicemia reativa. Eu tinha que ficar comendo várias vezes por dia para esse problema não surgir. Mas, essa produção excessiva de insulina ocorria por conta de um tumor na cauda do pâncreas. Mais na frente, a gente descobriu que esse tumor pesava 1,275 kg. Ele era umas 5 vezes maior do que o próprio pâncreas. O pâncreas tem em torno de, no máximo, 180 gramas. Ele pesava 1 kg, 275 kg, ou seja, muitas vezes maior, muito mais do que 5 vezes, 6 vezes maior do que o pâncreas, em tamanho e também em peso. E isso me trouxe uma busca gigante, desde aquela época, pela alimentação. Desde os 10 anos, quando eu comecei a ter mais consciência que a alimentação poderia transformar a minha atividade física, que eu fazia judô, eu comecei a abraçar mais a alimentação. Isso foi importante. Lá com 14 anos, esse abraço com a alimentação foi muito mais intenso, porque isso seria fundamental para que eu não tivesse hipoglicemia. Algumas pessoas brincavam que eu precisava andar com o prato debaixo do braço, porque a todo momento eu precisava comer. E eu busquei solução, buscava resultados. Eu não fiquei de braço cruzado e dane-se o que está acontecendo. Que é, infelizmente, o que muita gente com câncer faz. Ah, está com câncer, empurra com a barriga. Está com câncer, acha que apenas uma alimentação saudável resolve. Não é assim. Se fosse simples assim, o mundo todo estaria curado do câncer. Não é uma pintinha que você vai tirar, não é uma unha encravada que você vai tirar. É a doença mais séria que a medicina já se deparou. Então, eu tinha esses problemas de hipoglicemia, não sabia o motivo. Até que começou a piorar mais a doença, eu comecei a ficar mais desnutrido. O câncer, principalmente de pâncreas, ele rouba muito peso seu, né? Você começa a perder muito peso. Comecei a piorar, comecei a piorar. E aí, fui internado no hospital para entender o que estava acontecendo. Porque não era natural uma adolescente ter os sintomas, ter os problemas que eu tinha. Até que identificaram que eu tinha uma massa no hipocôndrio esquerdo, né? Que é a região da barriga. Que essa massa precisava ser retirada. Eles não sabiam o que era, mas precisava ser retirada. Quando eu fiz a cirurgia, no dia 15 de fevereiro de 1995, antes das oito da manhã, eu lembro que meu coração estava batendo menos de 80 por minuto, pressão. Não me lembro a pressão. Mas estava normal o valor da pressão. E aí, entrei na cirurgia. Meus pais estavam lá comigo e foi retirado desse tumor. Que na época, segundo o médico, foi o maior tumor da história da medicina em relação ao tumor de pâncreas. 1,275 kg de tumor. A suprarenal esquerda foi retirada. O baço foi retirado, porque eles invadiam esses outros órgãos, glândulas. Ele também tinha a questão da costela, como ele estava margeando a costela. A décima costela do lado esquerdo foi retirada essa costela. Eu que descobri, depois da cirurgia, colocando a mão em mim, que estava faltando um pedaço. E eu falei, mas o que aconteceu? Aí depois foram me explicar que tiraram a costela, um pedaço da costela, da décima costela. Eu ficava comparando com o outro lado, né? Era adolescente, perguntei se não tinham tirado mais outras coisas minhas sem eu saber. Mas falaram todos os órgãos que foram retirados, tudo o que aconteceu. Não me deram anestesia depois da cirurgia. Durante a cirurgia, sim, com certeza. Você não consegue... Uma pessoa morre de dor se ela não receber anestesia por uma grande cirurgia como essa que eu tive. Mas após a cirurgia, acabou a cirurgia, acabou a anestesia. Que é um erro médico, mas está tudo bem. Porque a minha resistência hoje para a dor é infinita, é gigante. Então, de certa forma, eu aproveitei esse problema e tornei ele uma solução para a minha vida e para as coisas que eu vivencio. A maioria, e na verdade não a maioria, todas as pessoas, desde o SUS e o hospital particular, não tem essa situação de fazer o paciente sentir dor depois da cirurgia. Isso foi em 1995. A gente vai completar desta cirurgia. Vamos completar agora 30 anos, agora em 2025. Então, acho que eu estou fazendo a conta certa. É isso mesmo. 30 anos dessa cirurgia. Não do surgimento do câncer em mim, que são 30 anos, como eu já comentei. Mas olha que situação delicada. Imagina você ir para uma cirurgia e depois da cirurgia o médico não te dá anestesia. Para você reduzir essa dor de um corte gigantesco. Quem vê minhas fotos nos destaques, que eu sempre coloco, e tem toda a minha história, você vê o tamanho do rombo, o tamanho da cicatriz que tem ali. Isso é uma demonstração que isso existiu e que eu estou vivo aqui na frente de vocês. Então, eles fizeram o diagnóstico errado, foram fazendo acompanhamento. No laudo, saiu que não era maligno. Tinha traços de malignidade, mas era um tumor benigno, colocaram. E aí, em 2000 e... Quando eu tinha 24 anos, em 2001, para 2002, no final do ano de 2001, falaram que eu tinha câncer, falaram que eu tinha metástase já, né? Já situação bem intensa. Porque metástase é quando as células saem do tumor original, pode ser mama, pode ser o pâncreas, e vai para outro local. Então, é uma situação muito mais agressiva. Muitas pessoas que me acompanham aqui estão com metástase. Às vezes eu faço esse questionamento, faço essa pergunta, as pessoas colocam para mim, que já estão com metástase. E eu entendo, eu passei por isso. No início, os médicos fizeram outro diagnóstico errado, que eram três metástases, e depois eu fui para outro hospital, saí daquele hospital que estava dando muito problema, e descobri que eram 21 metástases. Então, olha que situação extremamente grave e diferente, né? O primeiro médico que eu conversei, ele falou para mim que não tinha como... A maioria dos pacientes que tinham o meu caso não viveria. Então, eu tinha essa noção. Então, foi um baque para mim, foi muito dolorido ouvir do médico que as pessoas que passavam pelo meu problema não iam viver, né? Foi muito triste, foi muito... Foi um choque muito grande, assim como o choque da notícia do câncer. Ele não tem competência para conversar com o ser humano, talvez não deveria nem ser médico, muito menos cirurgião. Mas isso é uma coisa da vida que eu usei de forma positiva para mostrar para você. Existem pessoas que vestem jaleco, mas são mensageiros da morte. Ele não é um profissional da saúde. É alguém que só abre a boca para falar que alguém vai morrer. Então, essa pessoa não precisa na área da saúde. Ele pode trabalhar no açougue, ele pode trabalhar... No açougue não, tem um carinho tão grande para usar açougue. Ele pode trabalhar em qualquer outro lugar que não seja, acho que, lidando com o ser humano. Porque isso não existe, falar que você vai morrer e você tem tanto tempo de prazo de vida. Eu sempre falo aqui nas redes sociais, se alguém falar que você tem prazo de vida, aproveita que ele sabe ver o futuro, pede os números da Mega Sena. Porque aí, se ele é tão poderoso assim, o que ele sabe falar daqui a alguns meses ou semanas, ele sabe falar o que vai acontecer na quarta-feira em relação à Mega Sena. Se pegar a Mega da virada, é até mais interessante ainda para a família, né? Mas ele não tem competência de uma coisa e nem outra. Nenhuma das duas ele tem essa capacidade de projeção do futuro. Outro ponto que foi muito triste foi a notícia quando eu recebi da equipe médica que eu tive câncer. Foi num período já noitinha. Eu chorei muito naquela noite, muito, muito mesmo. Foi bom, acho que libertou, né? Eu entendia por que eu tinha tanta hipoglicemia quando era adolescente, tantos problemas relacionados. Era exatamente por conta do câncer, que não foi diagnosticado na hora certa. Mas está tudo bem, porque muita gente hoje não é diagnosticada. E eu sei o que você está sentindo e eu sei o que você está passando. Sei muito bem. Sei na pele. Talvez seja um dos poucos ou único nutricionista, profissionais da saúde no mundo, que tem 30 anos lidando com câncer e está ajudando pessoas a chegarem na remissão. Talvez seja um dos poucos ou único que vem fazendo isso. E aí depois dessas metástases fui conversar com o médico. E o médico, esse humano, esse sim humano, esse sim uma pessoa responsável, trouxe notícias duras também. Não significa que a pessoa é humana, que a mensagem seja boa, seja leve. Não, é uma mensagem dura. Falando que eu não poderia fazer quimioterapia. Se você não faz quimioterapia, eu sei o que você sente. Não poderia fazer radioterapia, não poderia fazer nem cirurgia, porque o tumor que eu tinha era inoperável. Então, foi muito intenso isso para mim. É claro que as outras coisas que eu vi foram mais. Então, quando alguém fala para você que você não pode ser operado, eu vou repetir para você uma frase espiritual que eu tive no meu coração e falei para o médico. que era o seguinte, doutor, a cada dia que eu acordo vivo, a medicina conhece uma nova verdade. Então, lembra disso. Quando algum médico ou alguma pessoa falar para você que não tem o que fazer, não é operável, não é isso, não é aquilo, repita essa frase para ele, que eu empresto para vocês com todo prazer, sem cobrar nada, que é, a cada dia que eu acordo vivo, a medicina conhece uma nova verdade. Porque a medicina, ela se desenvolve a cada momento, ela não está pronta. Assim como a nutrição também, ela não está pronta, não está acabada. A cada momento surgem novas doenças, surgem novas curas, surgem novos tratamentos. E você pode se apropriar disso, você pode abraçar isso. Então, o que eu tinha que fazer? Como sempre fiz desde os 10 anos de idade, precisava abraçar a alimentação e cuidar da minha vida, cuidar para que cada vez mais eu tivesse sucesso no meu caminho. Foi isso que eu sempre fiz. A maioria dos pacientes com câncer não faz isso, ele empurra com a barriga. Ele segue uma alimentaçãozinha aí, fruta, verdura e legumes, uma coisinha ou outra e vai empurrando com a barriga. Por que ele faz isso? Porque ele não despertou que o câncer é grave, ele não despertou que o câncer pode matar, ele não despertou que o câncer é algo extremamente difícil, ele não despertou para isso. Ele está ali levando a vida, deixa a vida me levar, como diz o Zeca Pagodinho. Eu já tive uma postura diferente. Eu vou direcionar minha vida e vou levar minha vida. E não sabia o porquê que eu tive câncer, apesar de ter questionado Deus nesse sentido, não por me achar especial ou melhor do que ninguém, mas queria entender que era a minha relação com ele, ele sabe o que acontece comigo, eu queria entender por que eu tenho isso. Eu não soube disso quando eu tive o diagnóstico em 2001. Eu fui descobrir isso 10 anos depois quando fizeram o teste genético, demoraram muito até. Poderia ter feito lá com 14 anos de idade, já poderia ter feito essa situação, mas tudo bem. Fiz o teste genético e vi que era genético. Muda alguma questão do que os médicos já estavam fazendo? Não. Isso não muda, porque a conduta nutricional minha mesma, ela vem melhorando, claro, e a conduta médica também era a mesma, o segmento dele era o mesmo. Mas essa informação muitas vezes pode ajudar um médico a encontrar novos remédios para tratar a doença, porque a cada momento existem novas drogas associadas a um tipo de gene. Ou, como a gente pode pensar também na Angelina Jolie, que o câncer dela, o BRCA tantos, eu não sei qual que era, tem vários, né? BRCA1, BRCA2, você pode tirar, a mama pode tirar o ovário e essa pessoa não vai desenvolver o câncer que foi pré-determinado geneticamente, ou seja, o câncer não é destino. O câncer é uma ferramenta para que você mude o seu destino, para que você transforme a sua vida. Assim como eu transformei a minha, as pessoas que acompanham aqui sabem, um dos tumores que pode aparecer em relação a essa parte genética é o tumor de paratireoide, mas foi um tumor benigno, não é câncer, até publiquei isso. Então, eu consegui fazer a pré-avaliação ao longo do tempo, já acompanhava que o meu PTH estava alto, já acompanhava o tamanho da paratireoide, que é uma glândula que controla a quantidade de cálcio que você tem no sangue, e no momento em que ela começou a exagerar, o médico foi lá e tirou. Em um dia, já estava conversando com os pacientes no mesmo dia que eu operei, que foi no dia 1º de novembro, já estava atendendo pacientes nos outros dias em seguida, não logo em seguida, mas já estava atendendo 2, 3 dias depois, acho que já estava atendendo pacientes, foi na terça, na quinta, já estava atendendo de novo meus pacientes, e conduzindo a vida normalmente, porque câncer não é destino, câncer é uma ferramenta para que você direcione cada vez mais o seu futuro. Então, qual que é a mensagem que eu desejo trazer para você? Que não é a fala do médico, nem o exame genético que vai decidir onde você vai chegar, quem vai decidir onde você vai chegar, o seu comportamento. Se o seu comportamento é comprometido com alimentação e com tratamento médico, as chances suas são as mais extraordinárias possíveis, as melhores possíveis. Mas, se o seu compromisso é apenas pegar o seu veículo ou ser levado até a quimioterapia e voltar para casa, as chances vão reduzindo drasticamente. Não por conta do meu desejo, meu desejo é o melhor por você, mas por conta do que a ciência vem mostrando. Quem segue apenas a medicina tem piores resultados, quem segue apenas a nutrição tem um resultado não tão bom, quem segue os dois tem um resultado extraordinário. A chance de você encontrar remissão e a cura é maior. Então, isso depende do seu compromisso em transformar a sua vida. A maioria dos pacientes com câncer está comprometido? Não. Eu acho que a maioria está dormindo ainda, ele está anestesiado com o dia do diagnóstico. Ah, eu tive câncer, eu tive câncer, e ele está anestesiado, e aí ele fica buscando porquês e fica buscando atalhos durante todo o tratamento. Porquês e atalhos. Que hora que ele começa na nutrição? Infelizmente, muitos começam na hora que estourou a corda, na hora que teve metástase. Muitos começam nesse momento. Estourou a corda, arrebentou o negócio, aí ele fala, agora eu tenho que fazer alguma coisa. Mas, eu tenho já vários pacientes, eu fico muito feliz disso, que eles me procuram antes de fazer a primeira quimioterapia. Adoraria eu ter um profissional da saúde lá atrás, antes de conversar com todos os médicos. Adoraria ter um nutricionista que tivesse conhecimento que eu tenho. Então, muitos esperam a corda estourar, muitos já estão desnutridos, muitos já estão caminhando para tomar dieta por sonda, para começar a cuidar da nutrição, começar a cuidar. Tem como fazer muita coisa, mas poderíamos ter feito muito mais se fosse lá no começo. Tá bom? Então, a mensagem de hoje era essa. Quero desejar um excelente dia para você. E a gente continua em contato aqui nas redes sociais. Ah, que legal. A Naira colocou. Bom dia, doutor. Sua história é muito tocante. Esperação, resenha, muita ironosidade. Muito obrigado, meu querido. Muito obrigado aqui pelo carinho, pela mensagem. Uma pena é que meu irmão que tem câncer não dê a atenção que deveria. Fiz e continuou fazendo minha parte. Parabéns, Naira. Parabéns. A gente sabe, né? A gente já conversou com muito carinho, muito respeito sobre tudo isso que está acontecendo com você. E continuo orando e continue orando também para despertar as pessoas sobre isso. Às vezes a pessoa não despertou. Eu acho que a gente tem bastantes gigantes adormecidos no Brasil, como diz o hino nacional. Bastante gente dormindo sobre a questão do câncer e alimentação. Espero que ele possa despertar para isso também. Então, era isso, viu pessoal? Fiquem com Deus. Um grande abraço. E a gente continua em contato aqui nas redes sociais. Fiquem com Deus.